O dono do imóvel também teria sido enganado por um homem que se passou por corretor de imóveis. Vamos entender a história com Marcelo Vidal. Mal se mudou para Goiânia e Gesaías já foi vítima de um golpe. O empresário veio de São Paulo com a família e procurava um imóvel para alugar. Gostou de um apartamento que fica neste prédio. Ele fez uns anúncios e eu entrei em contato e vim ver o apartamento com ele. Passou até uma credibilidade porque ele me trouxe na casa da pessoa. Eu conheci o dono do apartamento e não acreditei que fosse um golpe. Mesmo assim ele conseguiu dar um golpe. Para fechar negócio, Gesaías fez duas transferências de R$ 1.900 para conta do corretor. Depois disso, ele voltou para São Paulo para buscar a família. Mas quando retornou para Goiânia, descobriu que tinha caído num golpe. O apartamento que ele havia olhado está disponível para venda, não para locação. Nesta mensagem... Eu vou imprimir a carta proposta, aquela que eu já tinha mandado para o senhor. E vou imprimir também já o contrato de compra e venda. O modelo de contrato de compra e venda, que ele é auto preenchível. Então a gente já deixa tudo mais certinho. Beleza? Isso, eu anunciei. O corretor me procurou dizendo que tinha um cliente. Ele trouxe o cliente, o cliente visitou. Isso foi de manhã. Na tarde ele falou que o cliente tinha gostado. E fechamos o contrato. Fiz todo o procedimento de registro em cartório, tudo certo de registro de firma no contrato de compra e venda. Assinou um contrato de compra e venda. E aí ele pegou a última página, que é esta daqui, exatamente esta, e alterou todas as outras, colocando como contrato de locação. E esse contrato de locação ele assinou com o Gesaías, ou seja, ele alterou o documento que havia sido assinado inicialmente com o dono do imóvel. O documento, o contrato está aqui. Claro que a gente não vai mostrar detalhes, porque contém dados pessoais, mas estipulando tudo. O que contém no imóvel, inclusive, olha, luminária de LED, rack, TV 42 polegadas, sofá retrátil, enfim. Todo um documento idêntico a um contrato real de locação de apartamento. A gente foi na delegacia 1 e ele continua atuando na praça. Gesaías conta que só depois que ameaçou procurar a polícia e chamar a imprensa, o corretor prometeu resolver a situação. Nesta terça-feira ele devolveu R$ 2.500, mas ainda faltam R$ 1.300, sem contar o transtorno que a vítima vem sofrendo. Ele falou que ia resolver a situação, que nunca tinha feito isso antes, que se é a primeira vez que ele se enrolou, que ele pegou aluguel para pagar outro aluguel de outra pessoa, achou que um apartamento que ele tinha me mostrado, ele falou que pegou o dinheiro para pagar o apartamento que tinha... Ele se enrolou todo na conversa, né? O caso foi registrado na delegacia. O homem que se apresentou como corretor não tem registro no Cresce. Contra ele, já existem outras denúncias pelo mesmo crime. O Cresce Goiás orienta a todas as pessoas interessadas em adquirir um imóvel, seja urbano, rural, que seja intermediado por um corretor de imóveis, que solicite antes do início da negociação a identificação do profissional que está atendendo. Uma vez apresentada essa identificação, orientamos ainda que seja realizada consulta gratuitamente no site do Cresce, www.crescego.gov. Aquela documentação que lhe for apresentada, leve ela a um cartório, verifique se aquela documentação realmente é verdadeira. Não tenha pressa para fechar nenhum tipo de negócio, seja aluguel ou compra de imóvel. Esse é um golpe que está muito em voga na nossa sociedade e por envolver altas quantias em dinheiro, tem sido o foco do criminoso. Em caso de dúvidas, procure a Delegacia do Consumidor, procure a Polícia Civil e se informe sobre esses casos. A gente vai estar auxiliando nesses casos a verificar se esse corretor é credenciado junto ao órgão, se esse imóvel está a ver. Infelizmente, o cidadão de bem às vezes se sente tão enganado, como que eu caí nisso? Não, gente, a culpa não é da vítima, não. A vítima, ela é vítima, porque, na verdade, o cidadão de bem parte do pressuposto de que as pessoas são honestas. Só que, infelizmente, tem os desonestos, os malandros agindo por aí. Então, agora, o que causa estranheza é que a quantidade de denúncias que já tem contra ele, e até hoje o cara está solto aí. Ou seja, infelizmente, tem muitas denúncias e ele continua aplicando o mesmo suposto golpe, inclusive, nesse rapaz aí. Nós entramos em contato com o corretor, corretor não, ele não tem registro do crédito, ele não é corretor, né? Esse falso corretor, mas o telefone dele estava indisponível. Porque, segundo o Cresce, ele não tem registro de corretor, então ele é um falso corretor. Esse falso corretor não atendeu a nossa ligação para dar a versão dele, se é que tem versão. O corretor é credenciado, eu exijo a carteirinha e checo no Cresce, toda vez que eu vou comprar alguma coisa. No caso de carro, é despachante, paga lá, gente, vai lá, paga um despachante, contrata um corretor com o registro no Cresce. Pronto, você vai pagar, às vezes é melhor você gastar 200, 300, 500 reais, sei lá o valor que você vai pagar, até que passar por um constrangimento como esse. Infelizmente, é malandro que não acaba mais.